Oi meninas, então, como eu tinha falado com vocês sobre o square da flor, eu ensinei fazer o square, ensinei fazer a união e falei que ia montar uma capinha de almofada, então eu vim trazer para vocês, são quatro motivos, né, e a união que eu ensinei e eu vim mostrar para vocês como eu montei a minha almofada. Então, aqui eu depois de unir todos os quadrinhos, eu só contornei com o mesmo ponto o qual a gente fez no square, então não tem segredo, ó, ficou leque sobre leque e é todo ao redor, ó, bloquinhos de três, inclusive o meio aqui da união, toda vez que vem no meio da união, de um lequinho ao outro, eu coloquei um bloquinho no meio, ó, em todos, ó, aqui e aqui, tá? Então, vai ser a mesma coisa, lequinho em cima de lequinho e bloquinho nele todo. Aí, eu fiz essa parte com amarelo, que é seguindo a mesma coisa e voltei ao branco, tá? Então, é só isso. Agora, a parte de trás, eu fiz todo em amarelo. O que que eu fiz? Aqui vai ser o fundo da minha almofada. Eu fiz correntinhas, medindo do início ao fim da almofada embaixo, correntinhas e segui com o mesmo ponto, sem o leque, é, broquinho por broquinho. Então, como eu tava dizendo, eu fiz correntinhas, medi pra ver se deu a mesma largura e segui com um bloquinho de três, duas correntinhas e um bloquinho de três. Então, fui e voltei, fui e voltei, só assim. Pra barra da almofada em cima, eu fiz uma carreira toda em pontos altos, tá vendo, ó? Pra ficar um arremate melhor, né? Na beiradinha, ó. Tá? Então, isso é bem básico. Não tinha necessidade de eu vir fazer, mas... Tô explicando pra vocês, se caso vocês quiserem montar a almofada. Agora, eu vim fechá-la com vocês, fazendo o biquinho em volta. Então, eu alfinetei a minha toda aqui, ó. Tá toda com alfinetinhos, tá? E eu vou começar a fazer com vocês agora o biquinho. Então, o biquinho da minha, eu vou fazer com o amarelo. Mas você pode fazer a cor de sua preferência. Então, você mantém a almofada com os motivos virados pra você. Pro biquinho sair pro lado direito, né? Eu vou continuar com o meu amarelo, tá, gente? Então, vamos tá fazendo assim. Você vai introduzir a agulha ao meio do leque. E pegando um ponto do outro lado, na parte de trás amarela. Vamos amarrar. E a gente vai seguir daqui, fechando a almofada toda. Ó. Então, aqui dentro, a gente pode subir aqui três correntinhas. Fazer um ponto alto no mesmo intervalo, tá? Mais um ponto alto. Vamos fazer aqui dentro do leque, outro leque, tá? Ó. Então, eu fiz três pontos altos, uma corrente. Novamente, agora, três pontos altos. Tá? Ó. Agora, eu vou fazer uma corrente. E vou vir nesse espaçozinho, gente, ó. E vou olhar aqui. Eu vou pegar também no espaçozinho de trás. Tá vendo? Ó. Eu estou segurando nessa alcinha de trás, ó. Porque aqui a gente tá fazendo o bico. E unindo a parte da frente à parte de trás, tá bom? Então, vamos fazer uma corrente. E novamente, nesse espaçozinho, certificando de que você está pegando o outro lado, ó. Vamos fazer outro leque. Três pontos altos, uma corrente de separação e no mesmo intervalo, três pontos altos. Tá? 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 Eu vou tirar meu alfinetinho aqui. Ó. Tá? Aí, fizemos outro leque. Então, vamos fazer uma corrente e no próximo intervalinho, vamos pegar. Não esquecendo de ver se tá pegando a parte de trás, tá? Porque assim, ó, a gente já vai fechando, tá? Ó. Então, uma corrente e no próximo intervalinho, certificando se pegou atrás. E vamos fazer outro leque. Pera aí que o meu... Ficou um fiozinho. Um. Dois. Três. Então, meninas, é basicamente isso. Vai ser lequinho, uma correntinha, prende com ponto baixo. Lequinho, uma correntinha e prende com ponto baixo, tá? Eu vou fazer o meu lado aqui. E volto na hora que eu chegar no leque embaixo pra gente tá virando junto ali, tá bom? Então, meninas, aqui, ó. Olha como tá ficando o biquinho. Tá? Fica bem delicadinho. E muito bonitinho, tá? Então, aqui, chegamos ao finzinho aqui, ó. Então, eu dei um ponto baixo, né? E agora, novamente, aqui dentro do leque, a gente vai dar uma corrente laçada na agulha e pegar dentro do leque, pegando aqui também atrás, tá? Aqui você pode pegar até dois pontos altos. E vamos fazer o leque normal. Três pontos altos. Uma corrente de separação. E, novamente, três pontos altos. Tá? Vai ser só isso mesmo, tá? Basicamente, só isso. Então, ficou assim, ó. Chegamos aqui, ó, o finalzinho, um lequezinho dentro de leque, tá? Ó, como tá ficando o biquinho, tá? Então, eu vou continuar e quando eu chegar ao fim aqui, eu mostro pra vocês. Aqui na outra pontinha, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vamos caminhar com leque, ponto baixo. Leque, ponto baixo, tá? Não se esquecendo da correntinha entre o ponto baixo e outro, tá? Então, é isso. Então, meninas, dei toda a volta. Fiz aqui, então, três voltas, ó. O fundo, as duas laterais e o fundo, né? Agora, chegamos aqui em cima, a gente vai tá seguindo, fazendo a mesma coisa, só que só na parte da frente. A gente vai deixar a parte de trás solta, tá, meninas? Porque depois eu vou ensinar o fecho pra gente tá colocando a almofada dentro, tá? Então, essa parte de cima, a gente vai seguir a mesma forma em leques, uma correntinha e ponto baixo por toda a volta, até encontrar aqui com o lequinho na outra ponta, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, agora eu fiz, ó, toda a volta da parte do abrir da almofada, tá? Ó, tá? Fechei com um ponto baixo aqui no início, no lequezinho que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Agora aqui, eu vou puxar essa laçada para trás, ó, igual eu já mostrei, já tinha mostrado pra vocês, tá? Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, eu vou, depois essas pontinhas aqui, ó, meninas, a gente dá um nozinho no outro e esconde por dentro, tá? Pra ficar bem arrematadozinho. Aqui, eu vou descer nessa perninha aqui do lequezinho, onde fizemos, e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora aqui, eu vou ensinar pra vocês uma outra forma que eu uso também pra fechar minhas almofadas. Eu vou fazer uma... Uma... Correntinhas, tá? Pra poder tá entrelaçando aqui. Pra fechar. Mas, eu tenho essa outra aqui também que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui também é toda de crochê, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso tá ensinando ela pra vocês também. Só vocês deixarem no comentário, tá? Que eu ensino pra vocês depois como faz essa. E eu fiz a forma de fechar dela diferente, olha. Atrás, eu fiz todo ponto telinha, tá? E eu coloquei botões. Ó. Tá dando pra vocês verem, ó. Ó. Tá? Então, o fechamento dessa aqui é assim, ó. Eu coloco a almofada dentro e venho fechando com botões, tá? É um modo de fechar diferente, né? E fica muito bonito. Você pode colocar também botões todos de uma cor só. Eu optei por colocar coloridos. Porque a frente dela é toda colorida. Né? Mas, essa agora, eu vou tá mostrando pra vocês uma outra forma que eu uso também. Se você quiser fazer de botão nessa aqui, também dá certo, tá? Aí, você vai parar aqui. Você já vai arrematar o fio aqui. E depois, você vai colocar os botões aqui. Tá? Nessa parte do lequinho pro lado de dentro. E vai abotoar normal, tá? De fora a fora. Esse aqui, eu vou fazer um cadarço. Pra poder... E ele vai ficar preso aqui. Depois, a gente vai tá entrelaçando aqui pra poder fechar. Tá? Mas, se você quiser a forma de botão, você para aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, onde eu havia parado, né? Então, eu vou descer aqui nessa abinha de baixo. Vou fazer um ponto baixo. E aqui, meninas, vamos fazer corrente. Nada mais que corrente. A gente vai fazer corrente até você obter a mesma largura da almofada. Sendo que, você pode deixar uns três a quatro dedos maior do que a largura da almofada. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Tá? Então, meninas, olha. Já fiz as minhas correntinhas, tá? Aí, vocês vão medir assim, ó. Na almofada. Ó, a minha tá presa aqui no início, né? Ó. Aí, você vai colocar ela bem retinha, assim. E vê o tamanho, ó. A minha tá retinha sobre toda a almofada. E maior aqui, ó. Deixei uns seis dedos, tá? Aqui. Então, agora aqui, meninas, vocês vão virar a correntinha pra você, tá? E vamos trabalhar voltando em ponto baixo. Ó. Toda a corrente, tá? Ó. Vamos trabalhar toda ela assim. Ó. Um ponto baixo. Ela vai ficar mais grossinha. Tá vendo a diferença, ó? Tá? Então, eu vou fazer toda a minha. E volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Aí, você segue fazendo a sua. Sempre virando a correntinha pra você. Pra não ficar torta, tá? Você vai trabalhando e virando o lado da correntinha certinho pra você. Vai pegando o ponto, vai. Bem devagarzinho, pra sua almofada ficar bem bonitinha. Tá? E pra gente voltar finalizando. Tá? Então, meninas, finalizei minha almofada. Aí, olha, como eu falei pra vocês. Eu coloquei uma pérolazinha em cada florzinha. Isso daí, vocês depois podem estar colocando na florzinha de vocês. Pra quem quer colocar. Mas fica muito bonitinho, delicado. Então, o biquinho ficou todo assim, tá? E aqui, ó. A corrente que eu falei pra vocês, ó. Tá? Ó. Corrente. E aqui, meninas, uma dica. Pra quem quiser colocar Essas Sanguinhas assim, ó. Pode estar colocando a minha. Não passou. Porque o furinho é muito Pequenininho. Tá? Não passou. Tá? Mas fica muito bonitinho. Pra quem quiser colocar também. E dar um nozinho. Dar um charmezinho na peça. Tá? Pra quem quiser colocar. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como fecha. Como eu fecho aqui. Pra quem quiser usar esse mesmo amarelo. A cor dele é o noventa e três meia oito. Tá dando pra vocês verem? Tá? E... Outra dicasinha. Olha, esses potinhos, ó. De balinhas. São ótimos pra guardar agulha. E pra estar guardando alfinetes. Tá bom? Muito bom. E aqui a gente vai estar passando. Eu vou usar a minha agulha aqui. Pra me ajudar. Tá? Eu vou virar aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui vocês tentam passar entre um... Um buraquinho e outro também. Ó. É só você puxar. A corrente. Ó. Pra fora. E aqui ou pra dentro. Você vai fazer um zigue-zague por toda a extensão da almofada. Tá? Em todos os buraquinhos vocês vão passando. Ó. Tá? Bem facinho. Ó. E ele vai ficando fechadinho assim, meninas. Tá vendo? Olha. As correntinhas, ó. E dá todo um detalhe. Então, é só você passar até o final. Chega aqui, você pode dar um nozinho. Você chega aqui, ó. Ao final. Eu não vou passar todos, né? Aqui, ó. E você puxa ele. Aqui. E dá um simples nozinho. Ó. Tá? Fica bem bonitinho. Então, aqui ficou a abertura, ó. Da nossa almofada. Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. E pra quem tá assistindo esse vídeo e quer fazer essa almofada, é só assistir o vídeo, os dois vídeos anteriores, que eu ensinei a fazer o square da flor. E ensinei a fazer a união, tá? Então, é isso. E aqui, eu vou tá falando pra vocês quantas voltas eu dei. Então, aqui nós fizemos no square, três carreiras, né? E aqui, depois que eu uni, eu fui seguindo. Então, eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu fiz quatorze voltas, menina, depois de ter feito os três do square, tá? Mas isso daí é opcional. Você vai fazer de acordo com a sua almofada. A minha é deste tamanho. Então, eu fui fazendo e fui medindo, tá? Atrás ficou assim, toda amarelinha, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva lá no meu canal. Pra gente tá sempre fazendo coisa bonitinha pra nossa casa, tá bom? Beijos, até mais.